Então nós temos que tratar o povo evangélico assim, ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado, ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus, ele é mentiroso até para isso, olha os olhos dele quando ele fala em Deus, aquele é uma peça eleitoral, aquele ele tramou com alguns pastores e rezava ficar gritando, sabe, quando na verdade o comportamento dele, o histórico da vida dele, a vida política dele, sabe, até a vida militar ele foi expulso do exército, então a vida dele não é condizente com um cristão, com um homem de temente a Deus, com um homem que crê em Deus, não é, a história dele e da vida dele é o outro lado da história. Então é isso que nós vamos tentar conversar com o povo brasileiro e aí eu quero conversar com católico e com evangélico para mostrar que é possível tratá-los com mais defesa sem cometer o pecado de utilizar o nome de Deus e vão toda hora como ele fala. E ele fica mais religioso na época da eleição. Ele fica mais religioso, ele fala mais o nome de Deus, ele dá mais dinheiro do MEC para alguns pastores. Aliás, eu não sei se vocês viram, o cara que era ministro dele foi embarcar com uma arma e foi mexer na arma, disparou no aeroporto, me parece que feriu alguém. Ou seja, sabe, na verdade, nós estamos sendo governados por quem? Que tipo de gente chegou ao poder? Que tipo de pensamento essa gente tem que só pensa em fazer o mal, só pensa em destruir, só pensa em desmatar, só pensa em queimar, só pensa em invadir a terra dos índios com os garimpeiros? Que história que é essa? Sabe que fala em arma dez vezes por dia e não fala num livro, não fala a palavra educação. Então eu acho que nós vamos ter que trabalhar.